DJ Murilo LT Deixei minha moto que fui de carro pra te ver de novo Tô de cabelo arrepiado, jacaré no coco Olhe tá de gol, sem quadrado, corrente de ouro Quem tá de fora até pensa que é periculoso Deu meia-noite, peguei meu poçante, liguei pra novinha Pior que a de longe, ela faz faculdade, ainda tem um emprego Eu desempregado, parei no primeiro Pior que ela gosta de se aventurar, vem na favela pra me visitar Tô com dinheiro e disposição, joga no baile e faz a posição Pupro alto, rédigo na mão Ela se diverte aqui no capão Ficou viciada nos menor chavão Roleta quebrada, pleno domingão Deixei minha moto que fui de carro pra te ver de novo Tô de cabelo arrepiado, jacaré no coco Roleta de gols enquadrado, corrente de ouro Quem tá de fora até pensa que é periculoso Deixei minha moto que fui de carro pra te ver de novo Tô de cabelo arrepiado, jacaré no coco Roleta de gols enquadrado, corrente de ouro Quem tá de fora até pensa que é periculoso Sabe que eu sou humilde, menor de periferia Que trampa de manhã até tarde pra ter o pão de cada dia Mesmo assim, ela brisou na minha Sabe que nós é leal e que se ama valorizar Cresci sem pai, só tive minha mãe Não sou milionário, mas eu sou um cara honesto O preconceito do seu pai é com ladrão Mas eu sou pobre, avisa lá que nós é o certo Nigga, promete pra mim Que não vai deixar ninguém acabar com a gente Nigga, eu vou te fazer feliz Vários vai se encontrar, mas pra dar certo Só depende da gente Deixei minha moto e fui de carro pra te ver de novo Tô de cabelo arrepiado, jacaré no coco Roleta de gols enquadrado, corrente de ouro Quem tá de fora até pensa que é periculoso Deixei minha moto e fui de carro pra te ver de novo Tô de cabelo arrepiado, jacaré no coco Roleta de gols enquadrado, corrente de ouro Quem tá de fora até pensa que é periculoso Roleta de gols enquadrado, corrente de ouro G.J. Muri, laddie de Oh CREATE 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 EVA MCómo 11 17 21 Obrigado.